O cara bate na porta da casa e diz, ei, eu vou ver, eu sou da... Existe sucã ainda, mas não, né? Eu sou agente de endemias, eu vou ver sua caixa d'água. Um miera acaba querendo botar papinha na boca da mulher, a mulher parece que deu uma irmãozada no pé do vidro. Rogério, conta pra nós como foi e aonde foi essa história, Rogério. Pois é, Cid, essa história aconteceu em Nova República, foi na última sexta-feira. E hoje, pela manhã, na segunda-feira, ela resolveu conversar com a nossa equipe de reportagens. O cara, fardado, roupa de agente comunitário de endemias, o ACE, que agora é de toda responsabilidade dos municípios, da Prefeitura de Natal, falso, agente de endemias, usando fardo, entrou com uma bolsa e uma pasta. Pediu pra guardar o cachorro primeiro, segura o cachorro. Quando ele entrou, além disso, tinha uma arma e praticou o assalto. Vamos ver como é que foi essa história. A rua Eliezer Isidoro fica em Nova República, na Zona Norte de Natal. Por aqui, abrir o portão pra receber os agentes públicos de saúde, é preciso pensar duas vezes, ou mais. Mas não é por causa dos verdadeiros funcionários públicos, não. É por causa de um que usou farda e anunciou o assalto. Era um falso agente de endemias. Um morenão bem alto, com a barriguinha meia grande, bem forte. E ele tava fardado. Tava com uma farda. Uma pasta. Uma pasta, uma bolsa. Deu pra ver se a farda era da prefeitura de Natal? É, eu não dei porque eu não sei o ler, mas os vizinhos que ficou na rua lêem o que disse que era da prefeitura daqui, de Natal. A história começa na casa dessa mulher. Ela leva a nossa equipe de reportagem até onde o falso agente de endemias assinou uns garranchos atrás da porta. Naqueles papéis, onde é feito o controle dos agentes de endemias em cada residência visitada. Depois de ter simulado que tinha escrito alguma coisa naquele papel, que na verdade não escreveu nada, só o garrancho mesmo, ele conseguiu dominar a dona da casa. Foi aí que ele disse a senhora que era um assalto? Foi. Ele disse um assalto. Aí ele foi, quando disse um assalto, cala a boca, vá pro banheiro. Eu disse, moço, eu não vou pro banheiro, porque o senhor disse que era agente de saúde e o senhor não vai me matar. Aí eu chamei Deus. Deus, cuida de mim, senhor. Não deixando o senhor me matar. Nossa Senhora das Graças, meu Padre Enfeite Amel e meu Padre Enfício, me ajude. E ele pegado no meu braço. Vá, moço, pro banheiro. Ele empurrava a senhora pro banheiro. Ele me empurrou pro banheiro. Aí, quando ele me empurrou, eu empurrei ele, peguei na munheca dele, segurei, fiquei aqui na parede. Aí eu fui, a força de Deus deu um soco nele, ele bateu aí no armário e fomos daqui até na área. Quando eu cheguei na área, segurei ele. Aí deu um empurrão com a força de Deus, ele caiu assim, esticado, peguei a pasta, peguei a bolsa e corri na rua gritando. O caso repercutiu entre os vizinhos. Essa mulher disse que o assaltante, apesar de estar acuado e seria perseguido, já que a mulher pediu socorro, ainda voltou pra pegar a bolsa. Era pesada. Ele tinha interesse em levar a bolsa de volta. Ele já voltou, quando ele desceu do carro, ele já desceu com a pistola. Não tem quem se aproximasse? Não, de jeito nenhum. Daí olhou pro motorista assim, abre aí de prazo, quando ele abriu, ele entrou, botou a mochila dentro, empurraram o pé, desapareceram. Aí pra vocês aqui é complicado assim, né? É, a gente tem que contar comida agora. É complicado, porque agora como é que a gente vai abrir as nossas portas pro pessoal que vem da dengue? Como é que a gente vai ter certeza que esse pessoal é o que trabalha mesmo pela dengue? Aí fica difícil a gente... Já que esse tava fardado. É, já que esse tava fardado, aí fica difícil. Como é que a gente vai identificar? Você viu só a mulher, a mulherzinha em casa lá? Não, não é pra fazer graça não, mas porque deu vontade de rir pela... A coragem dela, ela dizia, eu chamei Deus, menino e força, Deus, Nossa Senhora da Graça, Frei Damião, meu parinho e padecício. Era um batalhão todinho, meu amigo. Deu força a ela, ela chamou Deus, Nossa Senhora da Graça, padecício e Frei Damião. E ela, bem pequenininha, conseguiu, conseguiu, com toda a fé que tinha, derrubar o cara que era grande demais. Aí, tu já pensou um negócio desse? Aí o povo diz, não, rapaz, meu Deus, meu Deus, não. Quando você clama, ele vem. Quando você invoca, ele vem, eu e mesmo. É, eu tô com o cara pra correr ligeiro.